Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça concede adicional de 25% a aposentados que necessitam de cuidador permanente. E você vai ver também minha entrevista com a advogada Lúcia Bessa, que falou sobre feminicídio no Brasil. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça lança novo Cadastro Nacional de Adoção. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos o programa desta semana com uma decisão da primeira sessão do Tribunal. Por cinco votos a quatro, ministros concederam adicional de 25% a todos os aposentados que necessitam de cuidados permanentes de terceiros. A regra só era válida para casos de aposentadoria por invalidez. Por cinco votos a quatro, a primeira sessão do STJ decidiu que aposentados com necessidade de cuidados permanentes de terceiros devem receber um acréscimo de 25% sobre o valor mensal da aposentadoria. O adicional, por lei, era concedido apenas aos aposentados por invalidez. O caso analisado pelos ministros é do Rio Grande do Sul. Uma beneficiária do INSS aposentada por idade recorreu à Justiça para pedir o adicional, por conta da necessidade de assistência constante. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou a decisão e concedeu o benefício, baseado no princípio da igualdade. O INSS recorreu ao STJ, onde alegou que, pela lei, o acréscimo está limitado ao benefício de aposentadoria por invalidez. Durante o julgamento, a ministra Regina Helena Costa afirmou que a situação de vulnerabilidade e necessidade de auxílio permanente pode acontecer com qualquer segurado do INSS, que não pode ficar sem amparo. A ministra defendeu que o acréscimo deve ser pago ainda que o beneficiário receba o valor do teto e cessará com a morte do aposentado. A primeira sessão do STJ ampliou o adicional a todas as modalidades de aposentadoria. O entendimento foi fixado no julgamento de recurso repetitivo, que serve de orientação para todos os processos semelhantes em tramitação no país. 769 processos estavam suspensos, aguardando a decisão. Permitida a importação direta de canabidiol para tratamento de criança que sofre de epilepsia. Para o relator do processo, ministro Francisco Falcão, entraves burocráticos não devem se sobrepor ao direito à saúde. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Federal e pela primeira vez permitiu a importação direta de canabidiol, medicamento extraído da planta canabis sativa. A decisão também proibiu a União de destruir, devolver ou impedir que o medicamento importado chegue ao seu destino. De acordo com o processo analisado pelos ministros, o pedido de autorização de importação do remédio foi feito por um casal de Pernambuco que tem uma filha com paralisia cerebral. A criança sofre de epilepsia intratável e tem, em média, 240 crises epiléticas por mês. Como outros tratamentos não adiantaram, os médicos indicaram o canabidiol. O medicamento não está disponível no Brasil e, por conta disso, os pais decidiram importar o remédio por conta própria. Diante da proibição da importação, eles entraram na Justiça para garantir o acesso ao canabidiol. No STJ, o relator do processo, o ministro Francisco Falcão, não aceitou o recurso da União que alegou que somente a Anvisa poderia autorizar a importação do medicamento. O ministro destacou que não se mostra razoável a conclusão de que a garantia de acesso aos medicamentos deva ficar restrita à Anvisa e que, por vezes, o acesso aos remédios só não acontece por entraves burocráticos e administrativos que prejudicam o direito fundamental à saúde. O Norberto Fischer também teve que recorrer à Justiça para garantir a importação do canabidiol para a filha Anne. Ela nasceu com uma síndrome rara, a CDK-L5. As crises epiléticas eram constantes. A Anne foi a primeira pessoa no Distrito Federal a ter autorizado a importação da substância. O medicamento só trouxe benefícios a ela. Em nove semanas, a Anne passou de ter 60 crises por semana e nove semanas de uso do medicamento ela zerou. Ela não tinha mais crises convulsivas e isso nunca tinha acontecido antes. Para o Norberto, é preciso desburocratizar o acesso das famílias ao canabidiol. Se uma família precisa recorrer à Justiça para conseguir ter o seu direito à saúde garantido, significa que as instituições ainda estão atuando de forma burocrática. Então a gente precisa rever os processos, precisa reavaliar o que é ou não é prioridade para que as pessoas não precisem ir atrás da Justiça para garantir o seu direito. Imagine você comprar uma passagem aérea, mas sem explicação alguma, a empresa cancelar o voo e ainda disponibilizar a viagem por ônibus. E pior, durante o percurso, você é assaltado. E aí, quem deve se responsabilizar por isso, hein? É a companhia aérea ou a empresa de ônibus? No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, você vai saber qual o entendimento do STJ sobre esse tipo de situação. No quadro STJ em repetitivos, a gente destaca o tema 959, que define quando começa a contar o prazo para que o Ministério Público mova recurso de apelação. Saiba seus direitos e muito mais. Acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br O programa vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre feminicídio. Eu espero você. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Na reportagem especial desta semana, vamos falar sobre feminicídio. Você vai conhecer a história de mulheres que foram vítimas de relacionamentos abusivos e o desfecho dessas relações. Vamos mostrar também o que mudou com a aprovação da lei de 2015, que qualificou o crime como hediondo, e quais foram os resultados de alguns casos que chegaram à justiça. E para esclarecer as principais dúvidas dos internautas, eu recebo aqui no estúdio a advogada Lúcia Bessa. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço, Jesus. Muito obrigado. Antes de a gente conversar, eu convido a senhora e você que está assistindo a acompanhar a uma reportagem especial sobre o assunto. Quando entrou na casa de Jéssica e passou pela sala, Ronan encontrou a ex-namorada e a avó dela. Ele chegou e entrou com o cadeado na mão, na mão esquerda, e a chave e a corrente. E aí falou, Jéssica, falou baixo. E eu ali dobrando as roupas, separando as camisetas. Aí ela estava aqui assim, quando eu falei, corre Jéssica ali, ela só fez assim para entrar. O tiro já pegou aqui no peito dela. Quando ela entrou, ele deu outra pelas costas aqui. Jéssica Lainara da Silva Souza tinha 25 anos. Ainda comemorava a aprovação no concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele acreditava que o conflito com o ex-namorado havia sido superado. Estava enganada. No dia do crime, Ronan Menezes do Rego tinha 27 anos de idade e 3 de polícia militar. Testemunhas dizem que a farda e a arma do serviço eram usadas como instrumentos de intimidação contra Jéssica e qualquer pessoa que ousasse defendê-la. Familiares e amigos identificaram um relacionamento abusivo, mas ficaram em uma dúvida comum em casos de feminicídio. Denunciar ou não denunciar? Pensava, meu Deus, se ele é polícia, como é que eu vou lá na delegacia, vou denunciar ele? Vai falar, cadê prova? Ele fica com raiva e vem e faz alguma coisa com meus filhos. E realmente ia acontecer, porque ele fez com o que fez, ameaçou ela e tirou a vida dela. O feminicídio está previsto na Lei 13.104, de 2015, que modificou o artigo 121 do Código Penal. A alteração incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Além do Código Penal, o feminicídio entrou na lista de crimes hediondos previstos na Lei 8.072, de 1990. O feminicídio foi tema de um julgamento recente aqui no Superior Tribunal de Justiça. Um homem do Paraná foi preso em flagrante e denunciado por ameaça, vias de fato e feminicídio. Após ter a prisão convertida em preventiva, ele tentou obter a liberdade junto ao Tribunal Estadual, que indeferiu o pedido. Diante dessa negativa, o acusado recorreu ao STJ, mas a quinta turma confirmou a decisão do Tribunal Regional do Paraná. A relatoria deste caso ficou com o ministro Joel Ilan Passiornik, que entendeu que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos de periculosidade, já que o paciente matou sua ex-companheira com diversos golpes de faca, em plena luz do dia e na frente de outras pessoas que buscavam impedi-lo. Mediante atos premeditados e próximo à delegacia de polícia, em razão de ciúmes e porque a mesma se negou a reatar relacionamento conjugal. Segundo o ministro, tais fatos demonstram a necessidade de garantia da ordem pública. Para diferenciar o feminicídio de um homicídio comum, é necessário avaliar a relação entre vítima e assassino. O fato do homem ser uma pessoa com histórico de comportamentos agressivos, já tem outras ocorrências relacionadas à violência interpessoal, quer dizer, é alguém que tem um problema já parte para a agressão física para resolver o problema, mesmo que sejam com outras pessoas ou com outros relacionamentos anteriores. Isso é um fator de risco. A maioria das mortes são praticadas por companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Isso não significa que os outros parentes da família também não pratiquem atos de violência, que pessoas que moram na mesma casa também não pratiquem atos de violência. Mas a maioria dos casos são os decorrentes de relação íntima de afeto. O promotor explica que a maioria das vítimas do feminicídio é formada por jovens de 15 a 30 anos de idade. Muitos casos estão associados ao uso de drogas e bebidas alcoólicas pelo agressor. O domínio econômico sobre a mulher também é um fator de risco. Aliás, afastar a mulher do emprego e da rotina que ela seguia é uma estratégia recorrente dos algózes. Muitas vezes o agressor chega para ele e fala Olha, eu não gosto dessas suas amigas. Elas ficam andando em cima de mim. Vamos nos afastar dela. E aí a mulher se afasta. Aí ele fala Eu não gosto muito que você fique tendo muito contato com a sua família. Sua mãe e sua irmã interferem muito na nossa relação. A gente briga muito por conta disso. Fique longe da sua família. Daqui a pouco ele fala Olha, acho que você devia largar o seu trabalho para cuidar melhor das crianças. Você não está sendo uma boa mãe. As crianças precisam de você. Aí ela sai do trabalho. Olha, você não devia ir para a faculdade. É muito perigoso. Você sai tarde da noite. Tem o risco de sofrer um crime. Venha ficar em casa. E ele vai cortando as relações dessa mulher. A hora que ele corta tudo, a mulher está totalmente na mão dele. Não tem para onde pedir socorro. A denúncia pode resultar em medidas protetivas para afastar o agressor da vítima. Mas a prevenção, segundo o promotor, tem outras ferramentas que ainda precisam ser mais utilizadas pelo Estado e pela sociedade civil. É importante que o Poder Judiciário seja sensível para acolher esses pedidos de ajuda das mulheres. Não negarem os pedidos de ajuda por requisitos que não estão previstos na legislação e nas diretrizes internacionais sobre o tema. E, acima de tudo, que sejam zelosos no sentido de deferirem os pedidos de proteção dessas mulheres. Porque as mulheres pedem proteção não por acaso. Afinal de contas, o Brasil é o quinto país do mundo que mais assassina as mulheres em contexto de violência doméstica. Não tenha pena que, se ele tiver que te bater, ele vai bater de novo. E denuncie, porque se ele tiver que te matar, é isso que vai acontecer. Se não denunciar, vai matar. Então, denuncie, não tenha pena. Não tenha pena ele te bater hoje, amanhã ele está lá com a cabeça baixinha, não tenha pena dele. Denuncie. Então, aqui no estúdio, para comentar esse assunto, a advogada Lúcia Bessa. Doutora, a gente até estava conversando antes de começar o programa, porque muitos casos aí, inclusive recentes, né? Isso está acontecendo mais ultimamente? Mais casos de feminicídio? Ou isso está vindo mais à tona? Olha, Jesus, essa é uma reflexão que nós temos feito quase que diariamente. Infelizmente, eu ouso dizer que o nosso quadro, o quadro de violência contra a mulher, nesse país, tem aumentado e aumentado consideravelmente. Inobstante, nós temos uma legislação extremamente ativa e uma legislação conhecida, aliás, é a legislação mais conhecida do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Inobstante essa legislação, nós ainda estamos sofrendo nas mãos dos nossos homens, nos homens que nós escolhemos para ser os nossos amados, nossos amantes, nossos queridos, e que tem se transformado, infelizmente, nos nossos algozes e, muitas vezes, nos nossos assassinos. A Lei Maria da Penha não está sendo ainda suficiente para mudar uma situação que é uma situação extremamente histórica, uma situação histórica, onde nós, mulheres, culturamente, fomos criadas para sermos subalternas aos nossos homens. E se nós não aceitarmos as imposições que nos são feitas, nós sofremos uma pena. E essa pena pode ser um xingamento, um empurrão, um tapa, uma facada, um tiro. Por que estaria aumentando? Nós sabemos que isso é uma questão cultural e que isso é uma questão que demora. A gente sabe que desconstrução de sociedade, de uma cultura como a nossa, machista, misógina, ela é demorada. Mas eu tenho dito a você e tenho dito a várias pessoas que a gente tem conversado por esse país todo, que, infelizmente, nós precisamos de medidas mais eficazes. E uma delas, como bem colocado pelo nosso promotor, Tiago Piorobon, nós precisamos, sim, de prevenção. Nós precisamos que os nossos jovens, as nossas crianças, entendam que há outras formas de dirimir um conflito, de dirimir uma contenda, de resolver uma questão que não seja violência. E muitos jovens, sabe, Jesus? Quando ele, que vive naquela relação abusiva com seu pai, a sua mãe, os seus responsáveis, e saem para um outro contexto, ele, muitas vezes, replica esses comportamentos violentos aonde ele vai. E muitas vezes, infelizmente, é no ambiente escolar. Convido a senhora a acompanhar a primeira pergunta enviada pelo nosso internauta, nesse caso José Alves, todo o homicídio de mulher é caracterizado como feminicídio. Essa é uma palavra nova, né, doutora? E o que é o feminicídio, afinal de contas? Essa sua pergunta é uma pergunta corriqueira. Nem todo assassinato de mulher é feminicídio. O feminicídio, qual é a característica básica do feminicídio? É a morte de mulher pela condição de ser mulher. O que significa isso? Por exemplo, nós temos aqui um exemplo clássico, que foi bem ilustrado no início dessa reportagem, por esse crime bárbaro, vil, doente, ruim, horrível, hediondo, repugnante, dessa jovem que foi assassinada pelo seu ex-companheiro. Esse é um exemplo clássico. A mulher recusa-se a continuar um relacionamento, e esse homem não satisfeito, porque ele quer continuar o relacionamento, porque ele entende que ele é dono desta mulher, dono da vontade dessa mulher, dono do corpo dessa mulher, e ele não aceita o não. Ele não aceita ser contrariado. E quando ele, no caso desse rapaz, foi contrariado, o que é que ele fez? Ele assassinou a sua companheira, ou a sua ex-companheira. Então, nesse caso, ele cometeu um feminicídio, que é uma agravante do homicídio. Os instrumentos de prevenção que nós temos, especificamente os jurídicos, a senhora acha que eles já são suficientes? Eu só denuncio, Jesus, se eu perceber que o Estado vai me dar as condições necessárias para que, ao fazer a denúncia, eu volte para a minha residência e não seja, mais uma vez, agredida e não seja assassinada. Eu tenho que ter a garantia de que os equipamentos públicos sejam eficazes. Eu tenho que ter a garantia de que a contraprestação penal também vai ser efetiva. Ora, se eu não tiver essas garantias, eu vou morrer naquele local onde eu sofri agressão. Porque o ápice da violência contra a mulher é o feminicídio. Mas até chegar nesse ápice da violência, minhas queridas, meus queridos, essa mulher, ela vem morrendo aos poucos. A gente tem mais uma pergunta aqui na tela. Andrea Normanda, de Belo Horizonte, pergunta em relação à penalização de crimes. O que mudou com a aprovação da lei do feminicídio em 2015? O homicídio simples, a pena, é de 6 a 30 anos. Agora, com a pena, com o agravante do feminicídio, a pena mínima aumentou. É de 12. Então, a pena mínima aumentou. Isso quer dizer o quê? Qualificou o crime. Qualificando o crime, ele se tornou um crime hediondo. O que é um crime hediondo? É aquele crime que é repugnante à sociedade. E aquele crime, inafiançável. Vamos para a última pergunta agora. Bianca Brás. Assassinatos de mulheres trans podem ser enquadrados como feminicídio? Bianca, felizmente, sim. O que é a mulher trans? É aquela que tem o sexo biológico, diverso do seu sexo ideológico, do seu sexo psicológico, daquilo que ela entende. E, felizmente, nós já temos N jurisprudências no sentido de que o feminicídio também aplica ao assassinato de mulheres trans. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço. Estamos sempre à disposição. E a UAB, não só do Distrito Federal, mas a UAB do Conselho Federal, está à disposição de toda a população para esclarecer e prestar as assistências devidas. Obrigado, doutora Lúcia. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver. O Conselho Nacional de Justiça lança um novo sistema para facilitar a adoção. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. O Conselho Nacional de Justiça lançou um novo cadastro de adoção no país. A expectativa é que funcione em todas as varas até o final do primeiro semestre de 2019. O objetivo do sistema é facilitar a adoção de 9 mil crianças que esperam uma família. O Cadastro Nacional de Adoção ganhou uma nova versão. O evento de lançamento da plataforma, coordenada pela Corregidoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, contou com a presença da presidente e do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que falou sobre a importância de criar ferramentas que facilitem a adoção. Há um grande caminho entre a letra fria da lei e a realidade. Daí serem necessárias ferramentas que garantam celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Ferramentas, enfim, que permitam aos juízes de primeiro grau efetivamente preencherem o coração da criança com o amor daqueles que se dispuseram a adotar. A plataforma, agora integrada ao Cadastro de Crianças Acolhidas, tem o objetivo de colocar a criança como o sujeito principal do processo para que se permita a busca de uma família para ela e não o contrário. Qual a importância do Cadastro Nacional? É que tendo todos os dados, aquela criança, aquele adolescente, ou principalmente a criança, que está ali esperando ansiosamente por uma adoção, que não tem um pretendente na sua cidade, na sua comarca, na sua região, pode ter em outra, pode ter em qualquer outro lugar do Brasil. O novo sistema também vai facilitar o trabalho do juiz na seleção dos pais pretendentes cadastrados, que terão acesso a fotos, cartas e vídeos da criança. O Cadastro, quando foi criado há 10 anos atrás, ele foi uma grande inovação. Na medida em que ele se tornou nacional, ele já foi, naquele momento, um grande avanço. E essas modificações foram sendo percebidas e foram sendo sentidas na medida em que ele foi sendo utilizado. E agora ele veio também como uma resposta da própria tecnologia, que naquele momento ainda não existia essa facilidade que hoje já se tem. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça inaugurou a nova ferramenta de julgamento virtual de recursos, a E-JUG. O objetivo é dar mais celeridade aos processos. O STJ realiza hoje a primeira sessão de julgamento virtual de embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. A terceira turma foi escolhida para iniciar o uso da nova ferramenta, a E-JUG. O julgamento virtual está previsto no regimento interno do STJ e tem o objetivo de dar mais celeridade aos recursos e proporcionar um trabalho mais eficiente. De forma totalmente online, os ministros poderão exercer a função julgadora de qualquer lugar, sem a necessidade de estar presente para que haja o julgamento, já que o sistema poderá ser acessado pelo computador e a qualquer hora. Com o fato de ser possível examinar os recursos que, como disse, são de grande expressão numérica nos julgamentos presenciais, espera-se que os ministros contem com mais tempo durante o período da sessão presencial para debater as questões que são trazidas. Obedecendo a cronograma previamente estabelecido, o relator faz o pedido para que os processos sejam colocados em pauta. Essa pauta é publicada e, em cinco dias úteis, os advogados, o Ministério Público e os defensores públicos podem se manifestar por meio de petição. Depois desse prazo, os ministros vão ter sete dias corridos para julgar toda a pauta e o resultado será disponibilizado publicamente. Os julgamentos poderão, enfim, além de preservarem a sua natureza, evidentemente, técnica, tecer considerações que são do interesse geral da população. Com mais tempo disponível, uma vez que essa grande massa de recursos será apreciada de forma remota, portanto, não prejudicando o rendimento das sessões presenciais, que, como dissemos, tende a aumentar. Após os primeiros julgamentos virtuais, a ferramenta vai estar disponível para implantação em outros órgãos julgadores, com exceção dos de direito criminal, como determinado no regimento interno do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a prisão de dois policiais militares acusados de submeter assaltantes a uma sequência de espancamentos. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, para que haja tortura, independentemente da gravidade ou intensidade, basta que a conduta tenha sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa com sofrimento físico ou mental. O Superior Tribunal de Justiça manteve o bloqueio do valor de R$ 770 mil de conta bancária de advogado. Os ministros confirmaram o entendimento de que é possível a penhora de honorários em valor que supere 50 salários mínimos, que é a quantia protegida para garantir a subsistência de uma família. E a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o princípio da proporcionalidade e manteve a prisão do padrasto acusado de abusar da enteada de nove anos. Para os ministros, não é necessária a conjunção carnal para configurar a prática do crime. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto